O criminoso, atenção, ele é acusado de ter causado o terror, tocado o terror na região da grande Santa Maria da Codipe, roubando estabelecimentos comerciais. Essa reportagem eu vi os vídeos, que é só um indivíduo aí que tá sendo procurado, mas foi filmado, mas o circuito de câmeras é em preto e branco, tá difícil de localizar ele. Uma semana ele assaltou mais de 15 estabelecimentos. Ele vai pegando um e seguindo o outro. O ladrão ainda não foi preso. Os comerciantes pedem mais segurança. O repórter Lucas Rangel, repórter da vida real. É o repórter que tá em da tropa, da tropa dos guardiões. Põe no brilho! A ação do criminoso é sempre durante a madrugada. Com uma camisa, ele cobre o rosto para não ser reconhecido. Pelo teto, ele invade o estabelecimento e carrega tudo o que vê pela frente. Foram mais de 15 estabelecimentos invadidos, só essa semana, na Avenida Ministro Sérgio Mota, no Parque Walferraz, região da Santa Maria. Nessa loja de brinquedos e acessórios, o ladrão fez a limpa. Ele evadiu pelo teto, né? E aí ele fez a festa, vai lá no popular. Fez a festa, levou acessórios, levou dinheiro, levou relógio, levou muita coisa. E aí a gente só clama por segurança, porque tá difícil. Cada dia que se passa, é a gente trabalhar. Tá difícil pro comércio, tá difícil pros patrões, tá difícil pros sancionários. Tá complicado pra gente. A gente pede segurança, né? Que olhem pela gente, porque tá complicado. A gente tá a mecer e só pede a Deus que nos guarde, porque tá difícil, viu? A suspeita é que o criminoso sempre age sozinho nos arrombamentos. Vários boletins de ocorrência foram registrados no 22º DP. Porém, o ladrão ainda não foi localizado. Mas as equipes fazem incursões na região na tentativa de prender o ladrão. Aqui na Santa Maria tá um caos, tá... É a loja que toda noite a gente chega, pela manhã tá arrombado, a gente chega e leva um susto. E é muito bandido aqui, muito ladrão. A noite a polícia vem, olha, a gente faz boletino, resolve, entendeu? E é o que a gente queria mais atenção pra cá, pro bairro de Santa Maria. Difícil, a gente trabalha, veste a mercadoria, chega e o ladrão tem levado tudo, arrombado. Fora que tem o... o destrói a loja todinha. E a gente fica... sabe o que que faz. Eita, tá rindo aqui do áudio que eu tava ouvindo, olha. Aí chama-se a nossa reportagem na tropa dos guardiões, dos protetores. Vai botando aí, meu filho. Ajudando na elucidação, na identificação desse criminoso aí. Paz, fica vendo. 90% da população do Brasil vive oprimida. 90% do povo brasileiro hoje é oprimido. Pelo Estado brasileiro. Estado brasileiro hoje é ponto de chegada só de caba sem vergonha. Caba que não tem vergonha na cara. Caba despreparado pra vida. É um ajuntamento de caba ruim. Homens e mulheres perversos. Oprime a população. Você morre de pagar imposto. E o mínimo do mínimo que o Estado brasileiro deve oferecer ao cidadão. O mínimo. É uma segurança pública eficiente. Ou a permanência do bandido na cadeia. O poder judiciário do Brasil se acabou. Se acabou. Hoje é poder da injustiça. Poder da injustiça. Os pobres dos policiais morrem de trabalhar. Desgraçados que nem um leão de trabalhar. Pra morrerem que nem um viado. Porque vê a polícia. Vê o trabalho da polícia ir por água abaixo. Quando a justiça invalida tudo. Solta tudo. Eu sou muito amigo dos policiais. Os policiais diziam assim. Pelo amor de Deus. Tu não é um dos poucos que ainda quebra o pé da língua. Que ainda fala. Porque a grande maioria das redações das emissoras de televisão aqui no Estado. É mais romantizando o bandido. Ah, não sei o que. O bandido. É você defendendo o Bolsa Família pra bandido. Tem Bolsa presídio pro vagabundo desse aí. Aqui de fora ele aterroriza. Taca o terror em toda a população. E quando chega lá ainda é ajudado pelo Estado. E aí é pra mim ficar calado. Pra mim não ter o mínimo de honestidade e falar a verdade pra população. Eu não vou ser desonesto não, meu pai. Você tá comigo ou tá comendo? Comigo tem água na capaça. Atenção, meu pai. Você quer elevar a sua experiência de pilotagem pra outro nível? O nível tipo assim, né? Bota aí, meu filho. O nível aí tipo... Não, não é ritmo musical, não. O nível de... Porque a moto, eu já fui, já possui... Porque o carro do quê? Ela é um transporte. É matemática lógica, né? Rápido e ligeiro. E aí facilita muito a vida da gente. Então você tá pensando em comprar uma moto. Não sabe o que fazer, como fazer. Eu digo, meu amigo, ligue agora para os nossos gerentes, nossos atendentes. Pode ligar. Você só não compra se você não quiser. Porque eu sei que você quer comprar. Ou então você quer trocar de moto. Gente, tem Shinerai. Eu tô falando aqui da nossa... Da minha. Segura aí. Da minha, da minha Shinerai. Da garantia da Multimarcas. Eu fico muito feliz em saber que outras empresas também estão revendendo a marca Shinerai. Por que a Shinerai? A Shinerai hoje, gente, ela tá ali frente a frente, pau a pau, com as grandes marcas. Não fazemos nenhuma diferença entre a Shinerai, uma marca internacional de grande popularidade, entre ela e as outras marcas. Por quê? Porque ela tá nadando abraçadas também, meu irmão. Pau a pau. Ou seja, qualidade, certificado, garantia, tem oficina própria, tem setor de peças, a garantia da Multimarcas. Mas eu soube, fiquei feliz em saber que já tem Pedro II, tem Piripiri, tem Barras, várias cidades avançando. Tá aí, gente. Agora aqui em Terezina, atenção você de áudio. Tá, meu irmão? Aqui é a garantia da Multimarcas. A garantia da Multimarcas tá localizada e nós apresentamos essa... Tá na Avenida, Dr. Jaque Nelson, do meu de seu, perto da Agência da Caixa Econômica. Vamos lá. Vamos de Shinerai. Vamos baracular. Vamos de quê? Vamos de Shinerai. Nova 175. Que dê ela? Caça ela bem aí, dona Aureane Amado. A 175, moto que combina potência, robustez, ideal para você. Que dê ela, moto, que busca estilo, segurança total, que é uma partida elétrica, pedal. Acha ela aí, Amado. Bota ela em slow motion aí pra mim. A 175, aquele modelo João Cento... É, essa aí. Não tem como botar um slowzinho não, hein? Tem suspensão, tem pedal, monochoque para pilotagem suave, além dos freios a disco dianteiros e traseiros com sistema CBS, garantindo segurança em todas as frenagens, painel 100% digital, trazendo todas as informações como indicador de combustível, indicador de marcha, até Contagírios, tudo à mão, para você ter controle total. E é claro que na garantida multimarca, você compra no Pix, você compra no consórcio, você compra no cartão de crédito, nos cartões, junta os cartões, você compra no Pix agendado, chega, senta, negocia, que é um patrão lá. É você, cliente e amigo, olha o VT. Cansado de enfrentar o trânsito e depender do transporte público? Na garantida multimarcas, você encontra motos modernas e tecnológicas com design inovador e itens como partida elétrica, freios a disco e entrada USB, desconto à vista no Pix, financiamento com zero entrada, parcelamento em até 18 vezes no cartão e consórcio flexível. Com entrega imediata, você sai de moto nova na hora. Visite-nos na Avenida Joaquim Nelson, 2321 de Seu. Comercial Verdade, depois do intervalo comercial. Mande sua mensagem aí, passe sua mensagem, eu faço questão, a honra de apresentar a sua foto aqui, depois do intervalo.